Estou aqui com o Beto Teoria do movimento hip-hop. Beto, ele está aqui na décima conferência nacional do PCdoB e vai falar pra gente um pouco sobre a conjuntura voltada para a questão do movimento hip-hop, para as pessoas que estão preocupadas principalmente com temas como a redução da maioridade penal, a questão do desarmamento, são discussões que estão voltando com muita força nesse momento de reacionarismo e conservadorismo. Beto, o que você acredita que vai sair desse congresso? Qual a sua expectativa dessa conferência para essa conjuntura? Bom, a nossa expectativa nesse congresso é que a gente avança nesse debate, que a gente precisa cada vez mais avançar nessa união de forças, principalmente do campo progressista, dos movimentos sociais. A Nação Hipop Brasil, por exemplo, é uma entidade que sempre atuou nesse campo engajado progressista, principalmente defendendo não só as culturas urbanas, mas as culturas de periferia de uma forma geral. E muitos desses temas que estão voltando à tona, para nós são temas muito caros. Então, por exemplo, nós sabemos que as principais vítimas da violência são os jovens de periferia, que quase sempre tem essa ausência do Estado em atender essas demandas. Então, discussões como, por exemplo, a redução da humanidade penal, é uma coisa totalmente descabível, na nossa opinião, porque o Estado ainda não conseguiu atender essa demanda dessa população. Então, você apresentar como alternativa para esse tipo de problema a redução, ela não resolve, porque primeiro você tem que atender essa juventude, você tem que atender essa comunidade de periferia, para depois sim você querer fazer alguma discussão. Então, nós entendemos que hoje o Estado é ausente, ele não atende essa juventude, e essa própria violência que muitas vezes eles acreditam, essa juventude, na verdade nada mais é do que um efeito colateral que o próprio sistema criou. E a própria questão também do desarmamento vem nessa linha, que também é uma coisa que não resolve. Até porque a gente sabe que toda essa situação, na verdade, é um problema social. Então, você querer dizer que a violência é um problema da juventude, ou querer dizer que a violência é uma coisa que vem da periferia, na verdade é totalmente descabível, porque a gente sabe que tudo isso é fruto da ausência do Estado. Então, a nação hip-hop trava esse debate, nesse sentido de cada vez mais ampliar a soma de forças dos movimentos sociais, das chamadas contras-culturas, para combater esse tipo de conservadorismo que está, infelizmente, aflorado, e que não nos atende, não nos representa. E o movimento hip-hop no Brasil sempre foi um movimento engajado, o governo atual é fruto da nossa conquista, da nossa militância, da nossa luta. Então, qualquer retrocesso, seja no governo atual ou nas conquistas, é um retrocesso para nós, é uma derrota para nós. Então, a gente está engajado aí nessa militância, nessa luta, nesse embate aí. Muito obrigado, Beto. Estamos aqui, César Xavier, para o Vermelho, transmitindo da décima conferência do PCdoB. Tchau, 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 tchau.